Ricardo Buechá um jornalista brasileiro cuja carreira durou quase cinco décadas, deixando uma marca profunda no jornalismo nacional. Era conhecido por sua capacidade de análise crítica e senso de humor afiado. Nasceu na Argentina em 13 de julho de 1952, filho de Dalton Buechá, um diplomata brasileiro, e Mercedes Carrascal, uma argentina. Por conta do trabalho do pai como diplomata, Buechá nasceu fora do Brasil, mas foi registrado na Embaixada Brasileira durante sua infância. Quando seu pai retornou ao Brasil, Buechá cresceu em Niterói, Rio de Janeiro, aproveitando ao máximo o ambiente urbano com seus seis irmãos. Em casa, Buechá foi influenciado pelo comunismo, especialmente por seu pai, que além de funcionário público, era um militante de esquerda. Em 1964, com o golpe militar, seu pai perdeu o emprego na Petrobras, o que trouxe dificuldades à família. A prisão do pai pelo regime militar, quando Buechá tinha 14 anos, o aproximou ainda mais das ideias de esquerda. Ele se dedicou aos estudos, lendo principalmente autores de esquerda, e ingressou no Partido Comunista, tornando-se um adolescente diferente dos outros e abandonando a escola antes de terminar o ensino médio. Após deixar os estudos, Buechá começou a vender livros de porta em porta, seguindo o exemplo de seu pai, que também se dedicava a essa atividade, principalmente vendendo a enciclopédia Barça. Aos 17 anos, conseguiu um emprego no jornal Diário de Notícias, onde começou realizando pequenas tarefas na redação. Mais tarde, trabalhou como repórter para Ibrahim Suede, um renomado colunista social. Permaneceu ao lado de Suede por 14 anos, aprendendo os segredos do jornalismo. Aos 33 anos, deixou seu mentor e começou a trabalhar no jornal O Globo, assinando suas próprias reportagens e colunas sociais. Durante os anos 1980, também colaborou com o jornal O Estado de São Paulo e ocupou o cargo de secretário extraordinário de comunicação social no governo de Moreira Franco, no Rio de Janeiro. Na década seguinte, deu início à sua trajetória na televisão, participando do programa Bom Dia Brasil da TV Globo, onde tinha uma coluna diária reconhecida pelo seu estilo crítico e irreverente. Também trabalhou no jornal da Globo, mantendo o mesmo estilo incisivo no noticiário. Em 2006, tornou-se âncora do jornal da Band, ganhando destaque como uma das personalidades mais respeitadas do jornalismo televisivo brasileiro. Além de sua presença na TV, era conhecido por seu programa matinal na Band News FM, onde sua comunicação direta e honesta o tornou querido pelos ouvintes. Ao longo de sua carreira, recebeu diversos prêmios, incluindo o prestigioso Prêmio ESO de Jornalismo, sendo o único jornalista a ser premiado em três categorias distintas, âncora de rádio, colunista de notícias e âncora de TV. Estava em seu segundo casamento com Veruska Seibel, desfrutando de momentos felizes ao lado de sua esposa e filhos. Entretanto, em 11 de fevereiro de 2019, Buechá perdeu a vida em um trágico acidente. Retornava de um evento em Campinas quando o helicóptero em que estava tentou um pouso de emergência, resultando em uma colisão com um caminhão e subsequente incêndio. Buechá faleceu aos 66 anos como resultado do acidente. As investigações revelaram diversas irregularidades, levantando questões sobre a segurança na aviação civil. Seu velório foi realizado no Museu da Imagem e do Som em São Paulo, seguido por uma cerimônia de cremação no Cemitério Horto da Paz em Itapecerica da Serra. Ricardo Buechá será sempre lembrado como um ícone do jornalismo brasileiro, cujo compromisso com a informação e integridade deixou um legado inspirador. E para mais vídeos sobre famosos, inscreva-se aqui no canal Famosos em Ação, aproveite para compartilhar o vídeo, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações.